Ela é de um coração, ela é uma doce ilusão, é o quê? Que é a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma douta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo Eu sou o outro criador, um atitude que repete o seu amor Você diz que há muito prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é que o verbo é sofrer Eu só sei que eu crio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida como deram, puderam, quiser